Oh, alguém entregar, é o livre só Lá, 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 lá Amém, Deus do avivamento Vem mover, vem mover Vem despertar o teu fogo Vem sobre essa cidade Deus do avivamento Vem mover, vem mover Vem quebrar fortaleza Ouço correntes ao chão Deus do avivamento Vem mover, vem mover A escuridão Faça a luz brilhar, Senhor Deus do avivamento É sempre onde você está agora O Deus do avivamento E torna novas todas as coisas Quebra as estruturas velhas Venha como um rio A terra aclamar A terra aclamar A terra aclamar Mais uma vez Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje Que seja hoje Que seja hoje Que seja agora Que seja agora A terra aclamar A terra aclamar A terra aclamar A terra aclamar Mais uma vez Querem perder O céu Sobre nós Sobre nós Girar Pode vir queimar Vem, Espírito Vem, Espírito Eu ainda tenho fome Pode vir teimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir teimar Espírito Vem, 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 Espírito O Espírito sobra Tem liberdade aqui O Espírito de Deus Tem liberdade aqui O Espírito sobra Tem liberdade aqui O Espírito de Deus Tua casa Viva a tua casa Viva a tua casa Mude as coisas Agora mesmo Eu sou tua casa Eu sou teu lar Declare de todo o coração Mude as coisas Eu sou tua casa Eu sou teu lar Tchau, tchau.